Não tem satélite Só tem todo aquele pedido de desbloqueio Mas na verdade que é o primeiro Teste de voo E eu preciso de satélite Enquanto ele não estiver no modo seguro Eu não vou sair do chão Ah, enconho Demorado hoje, sinal está ruim Porra, temos nove satélites E nada Vamos ver Aí sim Vamos ver se vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, está funcionando Temos pouca bateria É, está funcionando Legal Obrigado É, está funcionando É, está funcionando É, está funcionando É, está funcionando É, está funcionando